E o que tá me comendo? Tá bom, eu vou morrer, eu vou morrer! Corre, Finn! A minha é mais fácil, galera. A minha é mais fácil, mano. Vem por aqui, ó. Pumps, vem pra cá. A gente não tem nada pra bater, mano. O Demolisher vai morrer, a gente precisa de alguma coisa pra bater, velho. Alguém acha uma pá, alguém acha uma pá? Calma aí, Demolisher, calma aí, calma aí. A gente precisa de uma pá, mano, pra bater no bicho que tá no Demolisher, velho. Nossa, o Demolisher vai morrer, mano. É o Demolisher falando, o Demolisher! O Demolisher jogou! O Coleiro jogou! Cascadona, porra! Meu Deus! Não, feiti! Cascadona! É fracão! Tem uma porta ali. Meu Deus! Era pra não errar a porta! Nossa! A minha cona! Cuidado com o pulo aí, mano! Não! Alguém morreu! Ele tá vivo ali, vai! Quem que é o burro, mano? Ele tá dançando. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Passa a corrida aqui. Corre, corre, corre! Abaixa, abaixa, abaixa! Tô com a vida vermelha arrumada, se você não dá de novo. Eu vou passar correndo. Não sei, mano! Que susto, mano! Ah, o Demolisher tá vivo! Ninguém morreu, ninguém! Ninguém tá saindo! Esse é o bicho! Meu Deus! Meu Deus! Como é que a gente sai daqui? Será que... Será que a gente morreu aqui? Ai, ai! Dropei, dropei! Pega! Vai embora arrumada! Ó, pegou? Não! Sai fora! Ah, ele pegou e foi embora! Tá! Corre, 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 corre! Agora, como é que você volta? Ah, será que a gente... Acho que não morre... Puta, tu tá muito low, né? Vem por aqui! Vamos muito! Barulhe esse! Ah! Bojack! Salve, galera! Será que o Bojack sabe que é o único que saiu vivo? Com certeza não! O Bojack! O Bojack vai morrer! Os cachorros! O Bojack corre, o Bojack! O Bojack. O Bojack! Morreu. Morre... aqui tem um pulo aí vim quer fazer o pulo aonde cadê é aqui mano tá não me empurra não porra eu quero ver quem vai cair só eu acho que eu vi um bicho ali mano eu tô louco o que tem aqui vim o demolinho brasil o demolinho só grudei no bagulho mano se vim bicho não está muito já vão embora o bicho de olho branco eu vi eu vi eu vi o vim morreu o vim morreu o vim morreu ou essa ponte aqui essa ponte aqui eu acho que cai mano se mais de três ou mais de dois eu tenho que ir um de cada vez sim vai primeiro não não pode ir demolinho meu deus saindo os dois burros de uma vez meu deus bora é o feij mesmo bora rapaziada para de me empurrar caralho para galera quem vem comigo vamos três correr juntos bero royale bora quem ficou pra trás olha a ponte balançando quando o demo vier vamos ver todo mundo domina a ponte você já pode e é quase tem um bicho gigante aqui tem um bicho gigante aqui aqui ó na entrada lá caralho bicho sai daí sai daí sai daí usa isso aí você tem na mão galera morri amigo tu me ajuda hein sai daí sai daí tem um bicho gigante Eu não consigo, sai daqui! Filha da puta! Ele tá na entrada da nave! Cuidado, cuidado, ele tá na entrada! Fudeu! Mano, o bicho tá na entrada da nave! Não tem como daçou! Morreu, o Bojack morreu! Entra, entra, entra! Bojack morreu, morreu! Fecha, fecha essa porra, fecha essa porra! Parte a 9, parte a 9, fudas! É isso porra! Depois não se resolve com o cara lá, mano! Sininho porra! Cuidado porra! Cuidado! Cuidado! Fiquei morrendo! Quem que foi? Foi o Bicho! Ele não pegou os itens, mano! Foi um investimento! Band! Band! Olha pra trás! Vamos pra Marte, mano! A musiquinha! Tem que dançar aqui, galera! Olha a minha pá! Tem uma certa de emergência! Tem um parafuso aqui! Tem um parafuso aqui! Ai porra! Que susto! Eu não sei o que eu vou... Eu pego a placa de metal e eu não sei o que eu vou encontrar do outro lado se eu vou viver! Você tem uma lanterna? Tem! Lumine aí! Ô caralho! Virei o Demolition, mano! Tem pra cá, galera! Tem pra cá, galera! Do outro lado, Bo! Ah, não! Feiti! Eu troco! Vou na esquerda ali, ó! Na esquerda ali, ó! Tô vivo! Tô vivo! Tô vivo! Tô vivo! Tô vivo! Meu Deus! Meu Deus! O Pajá que quase morreu pra trás! Tô vivo! 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 Me bugou, velho. Ali, ó, essa porra de ser tamandoado, caralho. Nossa, o raio caiu do meu lado. Ó o burro ali embaixo, mano. Quem que tá ali? Ai! Uma porra. Eu sou hard-core. Eu acho um presente. Como é que abro o presente? Nossa! Nossa, cara. Ele já ficou mal, eu acho. Meu Deus, mano. Ó o Jack dançando aqui. Ó, olhando lá pra baixo que é de scopes, eu tô vendo. Isso ali erra. Se fudeu. Não é possível! Meu Deus. Neblina é de boa? Neblina é de boa! Neblina é de boa! Caralho, é de boa essa neblina, hein? Não, a gente não vai morrer, né? A gente... Cai! Cai, não! Galera! A gente é muito de boa, todo mundo! Neblina é de boa, galera. Neblina é de boa, galera. Neblina é de boa! Ai! Ai! Não, não, não! Morreu, morreu, morreu! Alguém morreu aqui? Quem que foi que morreu, mano? Vamos lá. Dá licença, dá licença. Ah! Não é possível! O que porra? Não sei se não. Não sei se não é uma atração muito bom, então, cara. Não, não sei se não é uma atração muito bomba, não, cara. O que é isso? O que é isso? Leva lá na nave, alguém... Nossa! Mentira que tem espírito Era pra cá? Sim, era Eu acho que é a noite Volta, volta, volta Volta, 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 volta Eu vou morrer, eu vou morrer Entra todo mundo Entra, entra, entra Entra, entra Alguém ficou, alguém ficou Preciso matar alguém Meu Deus Mano, cara eu vim Quanto mais item tu leva, mais pesado você fica Meu Deus, corre, corre, corre O cara pegou os itens Eu consegui pegar dois itens Eu peguei dois também Eu achei que alguém ia morrer Eu achei que eu ia morrer Eu vou lá pegar o que sobrou Se eu não voltar em 10 segundos Ai 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 Eu escutei ele mano, calma Eu escutei ele mano, calma Se eu não voltar em 10 segundos eu morro Ai ai ai, ele ta vindo Tem mais uma placa que eu quero pegar Não, não Ai 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 Não, é que eu não Eu não sei Eu não sei se eu não falei isso. É esse aí o cachorro que não pode fazer barulho. Ah, mano, que merda. Eu fiquei rindo de tudo. Não sei. Olha o demo. Tem um lixo. Espera aqui, peraí. Eu não vejo o demo, cara. Mas você não consegue expectar? Não. Tô expectei em vande dentro da nave. Mas não é esse, velho. Mano, o pior é que eu vi aquele bicho ali na saída. E aí eu não queria falar nada porque vai que ele escuta a voz. Aí eu vi vocês descendo a escada e dando de cara com eles. Mano, tá ficando muito escuro, mano. Tá ficando a noite. Onísio, não dá pra ouvir nada. Que que foi isso? Tu morreu do que, cara? Tu morreu do que, cara? Tchau, tchau.